Estou ali, né, quando nós alimentamos, mas tem mais ali, no final você vai estar com medo, tá bom? Ele falou que dá pra deixar nada aí, tá bom? E também agradecer o nosso pastor Elias que está aqui conosco, que nos honrou, né, pela sua presença aqui. Nosso pastor Diego que está ali também. Quero também estar agradecendo o nosso Veta Pena, né, que é o nosso líder da regional. Eu quero também ter que já estar justificando a ausência do nosso querido Edmau. Ele não pôde vir porque foi Santa Ceia ali no Jogiclube agora de manhã. E foi pra mim que ele ia dar pra vir, então ele pediu pra estar justificando a ausência dele. E o nosso irmão José da Penha está ali representando a UASBRAC da Baixada Santista. Amém, meus queridos? Bom, desde já, eu queria estar dando uma oportunidade pro nosso irmão José da Penha, nos trazer uma saudação.